Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos ouvem e nos assistem, meu boa tarde. Eu gostaria nessa tarde de fazer algumas colocações que desde a jornada cívica democrática, que estou aqui nessa casa para expressar com alegria e a responsabilidade de sempre em defesa da qualidade de vida do povo bauruense, como também em nome da justiça social, que é o maior compromisso humanitário de todos os vereadores que estão aqui nessa casa por passagem e fazendo história. Do fundo do meu coração, vejo um Brasil dividido, uma sociedade tomada pela animosidade política e administrativa, o que a rigor não é nada promissor para o futuro de um país que historicamente luta para diminuir a desigualdade social e esse grande flagelo é de todo cristão que deve combater diariamente. E combater a injustiça é promover a defesa de forma intransigente do regime democrático. E nesse sentido, quero aqui e agora reafirmar o meu compromisso e atuar pelo fortalecimento dessa casa de leis que é a casa do povo democrático chamada Câmara Municipal de Bauru. A democracia, na acepção pensada e praticada desde a Grécia Antiga, está em risco a julgar pelos ataques que o Parlamento sofre em Bauru, como o resto do Brasil afora. Estamos diariamente expostos a calúnias e a toda sorte de difamação, especialmente pelas redes sociais, um sistema que compõe uma das mais extraordinárias ferramentas de comunicação moderna, fruto da globalização que tanto nos aproxima, mas que igualmente tem o poder de nos distanciar em prejuízo da civilização. Aqui temos trabalhado arduamente em favor de vários temas e da comunidade ao todo, com ações as mais diversas, realizado lado a lado, com vários setores das sociedades e bairros. Não falo e não tenho direito, delegado, de falar em nome do Legislativo de Bauru, mas temos encaminhado muitas reclamações e reivindicações e sugestões aos árvores da administração municipal, como em todos os espaços do Poder Executivo, dos governos estadual e federal, todos os dias, e a bem da verdade, uma tarefa que todos fazemos com compromisso e alegria. O regime democrático é evidente e ele permite a crítica, permite a crítica responsável e honesta pela necessidade de uma construção de ambiente que seja ideal para a valorização de todas as manifestações da vida em Bauru. Entretanto, eu acredito que devemos combater as injustiças, tanto em nossa cidade como em qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo, na essência do que somos, somos humanos, é hora de dar um basta ao comportamento daqueles que vivem para difamação, que vivem para tentativas inconsequentes de destruir a reputação de quem trabalha pelo fortalecimento de Bauru. É preciso dizer que é esse parlamento do qual fazemos parte, que é um dos mais importantes instrumentos capazes de identificar os anseios e os desejos de toda a comunidade. É essa Câmara Municipal a verdadeira caixa de ressonância da sociedade de Bauru. ... 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 essa casa não se furtou de cobrar, de fazer o debate e de continuar cobrando alguém pode duvidar da força desta casa alguém pode duvidar do empenho de todos nós em nome de Bauru e região é ao lado de cada um de vocês que aqui estão vereadores, vereadores, amigos e amigas que aqui estão de jornada que fazem história nesta casa que é a casa do povo que eu tenho um sonho, um grande sonho tornar Bauru o principal polo regional de desenvolvimento fora e que é necessário que isso avance e aconteça com fé e convicção e para finalizar eu quero terminar com uma frase cada ser humano que tem feito mal uso do reino da consciência nunca esqueça que existem quatro situações na vida que não se recuperam a pedra depois de atirada a palavra depois de proferida a ocasião depois de perdida e o tempo depois de passado muito obrigado senhor presidente e aí e aí e aí e aí